Novena de Natal Primeiro dia Deus, benigno de infinita caridade, que nos amastes tanto e que nos destes em vosso Filho a melhor oferta de vosso amor. Para que, encarnado e feito nosso irmão no seio da Virgem, nascesse em um presépio para nossa saúde e remédio, vos damos graças por tão imenso benefício. De volta vos oferecemos, Senhor, o esforço sincero para fazer deste vosso mundo e nosso um mundo mais justo, mais fiel ao grande mandamento de nos amarmos como irmãos. Conceda-nos, Senhor, vossa ajuda para poder realizá-lo. Pedimos-vos que este Natal, festa de paz e alegria, seja para nossa comunidade um estímulo a fim de que, vivendo como irmãos, procuremos mais e mais os caminhos da verdade, da justiça, do amor e da paz. Amém. Senhor, permita que avaliemos nossos valores de modo que o Natal seja o que deve ser. Uma festa dedicada à reconciliação, dedicada ao perdão generoso e compreensivo, que aprenderemos com um Deus compassivo. Com o perdão do Espírito Santo, podemos nos reconciliar com Deus e com os irmãos, e andar em uma vida nova. Que possamos apagar as ofensas se alguém nos ofendeu, e pedir perdão se tivermos ofendido a outros. Que do perdão nasça a harmonia e edifiquemos essa paz que os anjos anunciam em Belém. Paz na terra aos homens que amam ao Senhor e se amam entre si. Que o Natal nos permita ser agentes de reconciliação e não de discórdia. Ser instrumento de paz e semeadores de irmandade. Amém.